Tenho saudades de Sertânia, saudades de Catolé, Canindé, saudades de Sairé, saudades do Batucajé, do Acarajé, de Nazaré da Mata, saudades do Tumbança, do Papangum, do Maracatu de Lança, saudades do Carnaval, do Fandango e da Ciranda, do Malungo, saudades do Mayonga, tenho saudades da Mãe Valéria, saudades da Macumba, saudades de Macauã, da Macaxeira Pacaré, saudades do Lelele ou Lelele, saudades do Jurupari, da Jurema, saudades do Cramondongue, saudades de Garuaru, do Ponche de Caju, saudades da Princesa Magalona, da Periprioca, saudades da Maloca, do Queijo Qualho, saudades da Tapioca, saudades do Quilombo, da Quimbanda, do Reco Reco, saudades da Rapadura, saudades da Meladura, da Moqueca, saudades da Pitomba, da Canjica, saudades da Macambira, saudades da Bodega, saudades da Pacaia, da Trepeça, saudades daquela Bangalafumenga, saudades da Banguela, daquela coisa brega, chifrinha, saudades de Quixeramubim, de Paulo Afonso, saudades da Pirraia, do Bruguelo, de Dona Carminha e seu Antônio, do Cobogó e da Cocada, Tenho saudades de uma noite de festa, Matheus e Catirina, do Azul e do Encarnado, saudades do Canário, do Galo, de Campina, do Boi Barroso, do Arco de Pelouros, saudades da Bernúcia, saudades da Zabumba, do Zé do Vale e Zé Pereira, do Zé Limeira, saudades do Violão e da Viola, saudades da Graviola, Pitangambu, Cajá, Maracujá, saudades da Lia, da Lua, de Itamaracá, saudades do Cariri, Sertão do Pajeú, saudades do Açude, do Lodo, da Cachoeira, saudades da Beleza Pura, da Tardinha, do Pender do Sol, saudades do Amanhecer, pra que pressa, pra que? Saudades da Tipoia, Barraca de Folhas, do Trânsito, de Carros de Boi, da Procissão que se foi, Maria vai com as outras, saudades de tantas coisas, que eu costurei a mala, levantei as paredes da caixa, disse olhando os prédios de São Paulo e a fumaça, vou-me embora agora mesmo, de hoje não passa, aqui nunca foi a minha terra, saudades do futuro que me espera. Obrigado. 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 Obrigado.